Na Austrália, os recifes da grande barreira de corais voltaram a ficar brancos pelo segundo ano consecutivo, de acordo com os pesquisadores. O ecossistema considerado o maior do mundo, com 348 mil quilômetros quadrados, enfrentou no ano passado o branqueamento mais grave de que se tem notícia. As alterações estão ligadas à variação das temperaturas do oceano entre os meses de março e abril. A mudança na coloração dos corais inscritos no patrimônio da humanidade desde 1981 revela um enfraquecimento devido a temperaturas mais quentes da água. Isso sem falar nas inundações agrícolas e a proliferação de estrelas no mar que destroem os corais.